Você pode não saber disso, mas já é possível jogar Unpack no seu celular através dos emuladores em nuvem. Não sabe o que é um emulador em nuvem? Assiste esse vídeo aí que eu deixei no card. Bom, hoje eu vou estar ensinando para vocês duas maneiras para vocês estarem jogando e cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, em uma você vai poder salvar o progresso do jogo e a outra não vai poder. Eu vou começar com o emulador Wally Cloud Gaming porque ele é o emulador mais fácil para vocês se registrar. E galera, vale lembrar que esse primeiro método aqui não salva o progresso. Para criar sua conta nele, simplesmente você vai apertar nessa caixinha aqui que tem embaixo e vai apertar no Google. Escolhe um e-mail seu e pronto. Só isso só. Você vai apertar em GIFs e agora eu vou te explicar resumidamente como é que o emulador funciona. Quando você quiser jogar no emulador, você vem aqui e resgata as suas moedas e o seu tempo. Elas são extremamente importantes para você jogar qualquer coisa no emulador. E caso você esteja jogando e o seu tempo acabe, essas moedas vão substituir o seu tempo. Ou seja, elas vão virar o seu tempo. Também galera, existem outras formas aqui no emulador onde você pode estar conseguindo moedas. Como por exemplo, fazendo missões. Vocês podem estar assistindo um anúncio e ganhar algumas moedas. Só que para isso, vocês precisam baixar uma VPN chinesa chamada SpeedCM. Aí é só ativar a VPN quando vocês forem assistir o anúncio. Agora a gente vai voltar lá na página inicial do emulador. E a gente vai apertar nessa lupa aqui de cima. E vai pesquisar em chinês simplificado Cloud. E é esse primeiro aqui, ó. Aí vocês vão apertar nele. Vão apertar em Play. E vão apertando esse botão azul aqui, ó. Nesse momento você está em uma fila para entrar no PC do Ali. E eu, por exemplo, estou no 192. Então você tem que ter paciência. E as filas do Ali não costumam chegar em zero. Você pode, por exemplo, estar em 105 e do nada entrar. É normal. E se você não quiser esperar aqui, você pode sair e mexer em outros aplicativos por enquanto espera. Quando chegar a sua vez, o emulador vai te redirecionar para cá. Quando chegar a sua vez, vai aparecer esse aviso aqui. E você vai apertando esse botão aqui. Agora é só esperar. Pronto. Já entramos no PC deles. E sua setinha vai estar aqui no canto. É só deslizar o seu dedo para controlar ela. Vocês vão fechar essa aba aqui. Ah, eu já ia esquecendo de falar para vocês. Que vocês também podem apertar nesse botão aqui. E controlar sua setinha só clicando na tela. Bom, vocês vão no navegador de vocês. É só colocar a seta e dar dois cliques nele. Vocês estão vendo essa seta aqui em cima? Vocês vão apertar nela. E vão apertar nesse lápis aqui. Vai aparecer essa tela para vocês. E vocês vão apertar na primeira opção. Agora vocês vão colocar esses botões que eu coloquei. Elas são importantes. Para salvar, é só vocês apertarem na última opção. Dar o nome ao teclado de vocês. E apertar no botão azul. Agora vocês vão apertar nesse botão aqui. Que parece o teclado. E vão pesquisar por Chrome. Vocês vão apertar nesse primeiro site. E vocês vão apertar nesse primeiro site. E vão apertar nesse botão azul. Aí ele vai começar a baixar. E vocês vão nesse botão aqui de cima. Que é dos download. E vai apertar nesse botão aqui. Vocês vão colocar sua setinha no Chrome. E vão dar dois cliques nele. Agora você vai esperar ele instalar. E vai começar a baixar. E vai começar a baixar. Eu vou colocar em tela cheia pra vocês enxergarem melhor Aperta no botão azul Vem na barra de pesquisa e apaga ela E aí vocês vão pesquisar o meu site Que é Tem que ser dessa forma Dessa forma como tá escrito, gente Como eu falei E aí E aqui em últimos posts do blog Vai ter o Pank E aí é só vocês entrarem e baixar o jogo E gente, vocês também tem que baixar o Inhra Pra poder estar extraindo o jogo Pra baixar o Inhra é bem fácil É só vocês irem no outro navegador E pesquisar por Inhra CN Apertar no primeiro site E apertar no 64 E instalar ele da mesma forma como vocês fizeram com o Chrome Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Quando o seu jogo estiver terminado de baixar E o seu Inhra estiver instalado Você vai apertar nesse botão Você vai apertar nesse botão aqui Você vai colocar a sua setinha nele E vai apertar nesse botão aqui E você vai apertar na sexta opção É uma que tem um X no final Ele vai começar a extrair E você deixa Quando terminar de extrair Vai aparecer uma pasta E você vai entrar nela Agora você vem nesse último arquivo aqui E dá dois cliques nele Pronto, você já entrou no jogo Agora eu vou ensinar como é que coloca em português Bem, sem étiques Não sei como é que se fala Aperta em linguagem E aperta em português Brasil Boa jogatina Para o nosso segundo método A gente vai precisar do emulador Frango Games Vocês vão apertar nesse terceiro botão aqui E vão apertar na cara do frango Pra você estar criando sua conta no Frango Games Você vai precisar ter o QQ ou Yes Chat E gente, você tem que ter paciência Caso você não tenha nenhum dos dois Porque é difícil É complicado Tem os números chineses também Que você pode estar se registrando Os números virtuais da China Só que gente Os números chineses nem funcionam mais Os códigos nem chegam Então nem vale a pena Eu nem recomendo Então eu só recomendo você ir pelo Yes Chat ou QQ E gente, é muito bom ter uma conta no Yes Chat ou QQ Porque todo emulador chinês Na hora de se registrar Tem eles O Frango Games funciona da seguinte maneira Todos os dias ele te dá 45 minutos Você não precisa resgatar Igual o Ali Cloud Game É automaticamente que ele te dá E não dá pra acumular tempo Bom, agora vocês vão apertar na lupa E vão pesquisar por simulador Em China e simplificado E o S, gente Do simulador Tem que ser minúsculo Agora vocês vão deslizar pra baixo Até achar o jogo Achou? É só você clicar nele Agora é só vocês apertarem nesse botão laranja E vocês vão ser redirecionados pra uma fila E você vai ter que esperar Ou você pode ter sorte igual eu Não tem ninguém na fila É só você entrar apertando no botão laranja Agora é só esperar um pouquinho E eu vou ensinar pra vocês Como é que coloca o jogo em português Galera, vale lembrar Que dá pra salvar o progresso do jogo No Frango Games Porque ele tem o jogo no catálogo dele Não tem ninguém na fila Vocês vão apertar nessa segunda opção aqui E vão apertar nessa opção aqui do balão E agora é só colocar em português Brasil Não vai embora ainda Eu vou te ensinar como é que ativa o teclado no Frango Games É importante caso você continue jogando aqui Pra ativar o teclado Vocês vão na engrenagem Vão deslizar pra baixo E vão ativar essa primeira opção aqui Agora o teclado vai estar aqui embaixo E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Beijos Tchau 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 Tchau